Angélica apresenta Angelmi Eu fecho os olhos e me pego sonhando Você não sabe o que é viver te esperando Meu coração não quer só fim de semana Nem calendário pra dizer que te ama Domingo à noite já começa a saudade Me dá vontade de ligar pra você Alô Brasil Alô, alô, tá tudo bem? Eu quero ter você uma semana inteira Alô, alô, você não vem? Ao menos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra te encontrar? Bair o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora O segundo é muito sem você Alô, bebê? Bom dia, Angélica Alô, Angélica Sim, sim, sim Bom dia! Bom dia, galera! E é o seguinte Não é tão grande essa nossa cidade, não é? Vai passar o metrô de saudade, olha só Final de semana chegando Pintando assim E eu quero ter você E eu quero ter você assim Pelo menos na segunda-feira Hoje, assim Tempo todo Jura que fica? É, porque domingo à noite Já vai começar a saudade Eu sei que vai Eu sei Tem um montão de atração legal também No final de semana Global Mas eu fico com saudade do domingo à noite A floresta encantada Entre flores e cristais Aprendeu como uma fada A falar com os animais Da floresta encantada Trouxe o cheiro de uma flor Com a alma iluminada Pra nos dar o seu amor Um toque seu Acende o olhar Um risco seu Consegue acalmar Um beijo seu Pode transformar Fazer o encanto se quebrar Ela sonhou Um dia encontrar Ela cresceu E foi procurar Sua verdade Aonde estará Perdida em algum lugar Vamos achar então? Então, comigo Fui! Valeu, galera! Valeu, hein, John Mitch! Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui! Yeah! Valeu, galera de meio com o dia! Agora é o seguinte Segunda-feira Pelo menos me chama Liga, manda um e-mail Já sabe, né? Porque o calendário não espera Domingo já dá saudade Dá pra ficar sem você Oh! Eu fecho os olhos e me perco sonhando Você não sabe o que é viver te esperando Meu coração não quer só fim de semana Nem calendário pra dizer que te ama Domingo à noite já começa a saudade Me dá vontade de ligar pra você Alô, alô, tá tudo bem? Eu quero ter você uma semana inteira Alô, alô, você não vem? Ao menos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra se encontrar Pare o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora Se cumpra muito sem você Sem você Já vai já acaba Ah! Tchau!